Olá, boa tarde. Estamos no ar com a LEP TV, primeira edição desta terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. A deputada Simone Pereira, do MDB, fez um balanço de suas atividades parlamentares neste primeiro ano de seu mandato. Confira. Foi um ano muito rico, acho que inclusive superou as minhas expectativas. Tive o meu primeiro filho, eu costumo falar que o estatuto é o meu primeiro filho, uma lei que foi sancionada já, já está em vigor. Eu tive a oportunidade de participar da CPI da Equatorial também, que foi um grande desafio. Estou à frente da Comissão do Direito da Mulher e também fui convidada pelo presidente Franzé para assumir a frente parlamentar da primeira infância. São muitos desafios e a gente tem trabalhado incansavelmente e o desejo é de fazer com que a gente possa trabalhar cada vez mais em favor do povo. Eu sei que as obras estruturantes são importantes, eu entendo isso, mas eu costumo dizer o seguinte, um calçamento é extremamente importante, mas mais importante do que ele é quem pisa nele. Então a gente realmente pensa em trabalhar para que as pessoas busquem autossuficiência, para que elas possam ter mais oportunidade e uma perspectiva de um futuro bem melhor e com mais justiça social. O deputado estadual Mar de Menezes, do Progressista, solicitou a construção de uma travessia sobre a BR-343 entre o conjunto Petecas e o centro de Piripiri, na região norte do estado. Quem sai aqui de Teresina rumo a Parnaíba vai vislumbrar aqui na sua mente com bastante facilidade. Passou a rotatória que sai para Fortaleza, dobrou à esquerda, vai se observar grandes conjuntos habitacionais à direita e a cidade de Piripiri, o centro da cidade e os demais bairros à esquerda. Naquele setor, naquela região, há uma travessia diária de milhares de pessoas, pedestres, ciclistas, motociclistas, carros e veículos pesados também. Tanto atravessando do conjunto para a cidade, como através da própria BR. É necessário que haja uma série de obras de investimentos, a implementação de redutores de velocidade e essa obra foi estudada, foi pensada pelo DENIT, através de uma reivindicação nossa. Nós conseguimos os recursos ainda no governo anterior, através do senador Elmano Ferrer e a obra finalmente iniciou. Ela foi estudada, foi planejada e está sendo executada por quem tem essa responsabilidade, que é o governo federal DENIT. Ocorre que a obra não foi concluída da forma como está. A travessia aqui já tinha alto risco. Ela foi complicada, ou seja, não foi solucionado o problema. Houve um agravamento dessa situação. Há uma revolta, uma reclamação diária por parte da população local e o que nós estamos aqui é cobrando o DENIT para que seja dada essa solução correta e definitiva. E da forma como está, repito, o problema não foi solucionado. Ele foi agravado e a proximidade do período chuvoso deixa a população mais ansiosa, mais preocupada com a elevação de riscos, de incidentes e quaisquer outros fatos negativos que possam vir a acontecer. Nós estamos, portanto, alertando e cobrando ao DENIT que resolva essa situação de uma vez por todas. A gente vai continuar com o legislativo, porque a gente vai até o plenário da Assembleia falar com o nosso repórter, o Ricardo Moura Fé, que tem informações da movimentação desta terça-feira, que foi bem especial, não é, Ricardo? Boa tarde para você e para toda a equipe. Oi, André, muito boa tarde para você e para a nossa equipe aí do Monte Castelo, para o telespectador da TV Assembleia. Eu só posso dizer ufa, viu, porque o Papai Noel dos Correios veio até aqui a casa. E olha, esse Papai Noel veio com banda e percorreu os corredores, subiu três andares de escada, viu? Era ele, era ele com a banda, o nosso cinegrafista Luiz Carlos e eu, e uma multidão de pessoas acompanhando, quebrou totalmente o ritmo das atividades da casa. Os servidores deram uma pausa no trabalho para tirar fotos, teve servidor que dançou com o Papai Noel, teve servidor que fez vídeo, enfim, foi um sucesso, foi muito bom. Depois o Papai Noel veio até aqui o plenário da casa com 102 cartinhas. E aí algumas dessas cartinhas foram entregues para servidores e outras para os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. Cartinhas com pedidos, né, de crianças. Teve pedido de notebook, pedido de geladeira, pedido de boneca, pedido de patins, pedido de material escolar, enfim, todo tipo de pedido de pessoas, né, que não têm a condição financeira, que escrevem essas cartinhas para os Correios e os Correios repassaram essas cartinhas aqui para a Assembleia Legislativa. E na ocasião, o presidente da casa, Franzia Silva, até pediu, né, ao vivo aqui para a TV Assembleia, fez esse pedido de que essa atitude que aconteceu, tudo isso que aconteceu hoje aqui, ser visto de exemplo também para outros órgãos, né, que eles pudessem também adotar esse exemplo nesse período natalino. Enfim, foi uma manhã muito boa, muito leve, um ritmo diferente, um ritmo de muita alegria. E aí eu acabei colhendo o depoimento de alguns parlamentares que falaram dessas cartinhas que eles receberam aqui no plenário da casa. Acompanhem. É a primeira vez que eu estou presenciando, do tempo que estamos aqui, mas sempre que tinha no Correio, já participei algumas vezes, procurava estar próximo, e tentando fazer alguma coisa nesse sentido, porque muitas vezes essas pessoas nunca nem conseguiram ganhar um presente do Papa Noé. Então, às vezes, muitas, muita, a maioria dos pedidos que tem nos Correios são pedidos simples, são pedidos muito baratos. Então, é importante que a população, quem puder, quem se dispuser, quem gostar de fazer um bem para uma criança, possa ir direto aos Correios, pegar uma cartinha do Papa Noé, atender esse pedido, devolver esse presente nos Correios, que o Correio fará essa entrega. Essa criança receberá esse presente, sem dúvida nenhuma, ficará muito feliz com ter o seu pedido atendido pelo Papa Noé. Essa parceria entre a Assembleia Legislativa, com os Correios, trazendo aqui o Papa Noé, com as cartinhas para serem adotadas, eu fico muito feliz, porque primeiramente eu já queria participar dessa ação, sempre participo todos os anos. Vou lá nos Correios, escolho as cartinhas, depois entrego o presente. Então, fica mais próximo trazer aqui a Assembleia Legislativa para todos os deputados adotarem cartinhas. Eu adotei, por exemplo, duas cartinhas e são pedidos simples, como material escolar, como uma casa de boneca. São pedidos que têm um significado muito grande, mas para a criança. Então, a gente está aqui para fazer esses sonhos virarem realidade. É muito importante aqui a Assembleia Legislativa do Estado de Piauí estar proporcionando a essas crianças. Essas cartinhas são pedidos simples, que todas as crianças piauienses querem ter para curtir o seu Natal com um brinquedo. E é que esses brinquedos vão transformar a vida delas, que são sonhos, né? Cada cartinha dessas é um sonho, é um pedido. Porque é difícil ter dentro de casa os pais, muitas vezes, não têm a condição financeira de atender o filho. E nós temos a obrigação de fazer cada filho e filha piauiense um pouco mais feliz. Então, eu me sinto feliz de estar ajudando uma criança. Aqui, no meu caso, a carta da Ruana, que pediu um patinete. E o que eu desejo a toda a família piauiense é um feliz Natal, que Deus toque o coração de cada família, que é o renascimento do menino Jesus, o Natal, e que traga felicidade, paz, amor e prosperidade a cada família piauiense. Todos os detalhes da visita do Papai Noel à Assembleia Legislativa, você confere no Alep TV 2ª edição. André. Obrigado, Ricardo. Obrigado a toda a equipe. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Boa tarde. O prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal de Terezina começa no dia 11 de dezembro e segue até o dia 31 de janeiro de 2024. O repórter Felipe Leal traz mais detalhes na reportagem. Uma boa oportunidade para quitar dívidas junto ao Fisco Municipal. Através do Programa de Recuperação Fiscal de Terezina, o contribuinte tem descontos que vão de 40% a 100% em juros e multas, no pagamento de débitos envolvendo taxas de IPTU, ISS, ITBI e multas das Saades. O coordenador especial da Receita do Município explica sobre o programa. É bom lembrar que poderão participar do REFIS os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, que possuem débito para o município a partir até 13 de novembro de 2023. E quem participar desses débitos, quem tiver débito com o ISS, IPTU, ITBI, alvará de funcionamento, taxa ambiental, sanitária, poderá obter com desconto esse benefício. E os descontos desse benefício é de 100% de dispensa de juros e multas, 50% da atualização monetária. Lembrando também que o contribuinte pode optar em pagar parceladamente, que vão variar de 40% a 100% esses descontos. De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Finanças, O prazo para adesão ao programa de recuperação fiscal começa no dia 11 de dezembro e segue até o dia 31 de janeiro de 2024. Os interessados em aderir ao programa devem realizar simulações de parcelamento no site da Secretaria Municipal de Finanças, acessando o portal .teresina.pi.gov.br ou se dirigir às centrais de atendimento ao público. Na Álvaro Mendes, no Rio Putichope e no Show do Autobol na Avenida João XXIII. E aí com o pagamento da primeira parcela é que terá a adesão ao programa. Os contribuintes não deixem para a última hora, que ele não será prorrogado, será até o dia 31 de janeiro de 2024. Principalmente para aqueles contribuintes que queiram aderir ao Simples Nacional. O governo do estado convocou uma Assembleia do Colegiado Microrregional da Microrregião de Água e Esgoto. O evento ocorreu no auditório da Associação Piauiense de Municípios, a APPM. O novo marco regulatório do saneamento básico busca generalizar o acesso à água potável e viabilizar a coleta de esgoto para 90% da população até 2023. É um desafio. Isso levando em consideração que atualmente apenas 10% da população tem acesso ao esgotamento sanitário e 68% ao abastecimento de água no Piauí. O foco aqui dessa reunião é justamente um marco regulatório do saneamento básico que todos os municípios têm que ter, até 2033, tem que estar 90% no saneamento básico. Então, essa é a preocupação do governador, é a preocupação dos prefeitos. Então, a gente está aqui reunido hoje para a gente dar o pontapé inicial para que a gente possa chegar a 2033 com esse marco cumprido que é o que a legislação exige. Já tem um estudo pela ONU, pela Organização Nacional Unidas, que para cada R$ 1,00 gasto em saneamento, R$ 5,00 é economizado em saúde. Então, isso é um avanço muito grande. Os países de primeiro mundo têm o seu saneamento. Então, o Brasil precisa adequar e isso começa pelos municípios. O governador Rafael Fonteles já havia se reunido com prefeitos na PPM para discutir estratégias diante dos desafios do marco regulatório. Vão ser necessários investimentos de cerca de R$ 10 bilhões para atingir as metas estabelecidas. A criação da micro-região de água e esgoto aprovada pela Assembleia Legislativa em 2022 quer unir 11 micro-regiões para enfrentar os desafios do saneamento, abrangendo 224 municípios. E isso é uma parte fundamental para atender as exigências do novo marco legal regulatório. Vale a lei aprovada no governo anterior, que exige que a gente atinja 99% de domicílios com abastecimento de água permanente até 2030 ou 2040, dependendo do critério, e a parte de esgotamento sanitário, 90%. E não permitindo que empresas que não mostrem capacidade econômica e financeira, como é o caso da AGS PISA, participem das concessões que passarão a ser obrigatórias. Ou seja, nós teremos um processo de concessão inevitável. O que nós lamentamos é o fato da AGS PISA não poder participar dessa concessão. E temos que fazer de maneira conjunta com os municípios. Por quê? Porque nós temos um ativo instalado, a estrutura da AGS PISA em 155 municípios, e nós não podemos fazer individualmente as concessões. Por quê? Porque corre o grande risco de apenas alguns municípios serem atraídos para prestadores de serviço e outros ficarem sem esse suporte. Então é muito necessário o debate, claro, transparente, como a lei exige, para que todos os gestores públicos, municipais e estaduais, saibam as decisões que estão tomando. E no próximo bloco, o comércio começa a funcionar em horário especial para as compras de Natal. Pensando em servir ao Piauí? Ter tranquilidade financeira? Essa notícia é pra você. Ainda há tempo de se inscrever no concurso da Assembleia Legislativa do Piauí. São 201 vagas, nível médio e superior. Salário de até 4 mil reais. Inscreva-se até 6 de dezembro pelo site concurso.idecam.org.br. Concurso Público Alep. Uma prova que tem futuro. Estamos de volta com a Alep TV, primeira edição, agora para falar de economia. Em clima natalino, o comércio de Teresina se prepara para atender os consumidores em horários especiais, durante os sábados e domingos deste mês de dezembro. Vamos conhecer os detalhes dessa iniciativa que visa aquecer as vendas e satisfazer os clientes na busca do presente perfeito. Pelas imagens, dá pra gente perceber que o centro está bem movimentado nesse começo de mês. Muitas pessoas já estão pesquisando os preços para presentes de Natal. A gente quer presentear realmente o pessoal da família, só que não está dando, né? A grana está muito pouca e aí a gente tem que fazer uma pinchincha, né? Porque tudo está caro, tudo está caro. Até porque às vezes a gente não agrada nem do produto, mas o preço é lá em cima. Tem que andar de loja em loja. Esse Natal pra mim está sendo maravilhoso, né? Estou comprando. Desde o começo eu já me programo pra comprar o presente, né? E vou comprar uma aqui e vou comprar outra pra minha esposa aqui. Eu não tenho mãe nem pai e compro pra minha esposa e meus filhos e meus netos, né? O bom é que durante os feriados o centro comercial vai abrir normalmente, para que os clientes possam fazer suas compras de forma mais tranquila. O Cinde Lojas Piauí, após acordo da Convenção Coletiva de Trabalho para Dezembro, divulgou o calendário de funcionamento especial. Agora, a gente vai conferir os horários e dias especiais de funcionamento do comércio. Anota na sua agenda pra não perder as oportunidades de compras e aproveitar. Nas datas de 8 de dezembro, feriado, sexta, o funcionamento é de 8 horas. De 16 e 23 de dezembro, nos sábados, o funcionamento de 10 horas, ou seja, de 8 da manhã até as 6 da tarde. Nos dias 17 e 24 de dezembro, aos domingos, o funcionamento também é de 10 horas. De 8 horas da manhã até as 6 da tarde. O mês de dezembro é o mês mais esperado por todos os lojistas. Ele trabalha antecipadamente com a compra dos produtos, contratando pessoas e a estratégia de agora de atração dos clientes, através das redes sociais, através do trabalho de pós-venda, convidando seus clientes para ir até suas lojas. Essa é uma boa oportunidade para o comércio. Isso porque o mês de dezembro é o que mais arrecada por conta das festas de fim de ano. E não para por aí, porque os lojistas já têm planejamento para as datas futuras. Dezembro é uma expectativa muito alta por causa desses produtos. E em janeiro, eu vou até lhe acrescentar. Janeiro é excelente, a gente tem que acreditar nisso. Por quê? Apesar do IPVA de alguns impostos a pagar, tem o voto usado, que é tênis, mochila, meias, livros. Então, o comércio também fica aquecido já em janeiro. E as empresas também lançam de muitas promoções de campanha de sorteios também. E o Réveillon está se aproximando. E com ele, a tradicional queima de fogos na virada do ano. Mas quem sofre muito com o barulho da queima de fogos são os animais. Os sustos podem desenvolver problemas de saúde nos pets. O Frederico tem um ano e sete meses de muita fofura e de danadices. E mesmo com pouco tempo de vida, a tutora, a Ieda, já viu ele passar por alguns pequenos sustos por conta do barulho dos fogos de artifício. O Frederico, ele chegou aqui em casa em maio do ano passado. Ele nasceu em maio do ano passado, ele chegou para a gente em julho. Então, ele já pegou uma Copa do Mundo e pegou um restado de eleição. Que foram os dois eventos que teve mais uma proporção de barulho maior para ele. E além da virada de ano também, né? Mas como a gente, desde quando ele chegou, a gente procurou acostumar ele com barulhos, explicar sempre o que é, mostrar para ele o que é. Então, ele meio que se acostumou. Ele hoje se assusta, mas ele não tem tanto medo. O Frederico é uma exceção, porque a maioria dos cães se assustam e muito com o barulho dos fogos de artifício. E isso pode trazer danos à saúde dos pets. Este médico veterinário explica que o barulho dos fogos pode gerar trauma nos bichos, além do grande potencial para causar acidentes. Em alguns momentos, os animais estão concentrados em algumas situações. E que naquele momento em que há o disparo do fogo de artifício, ele se espanta e aí, por exemplo, ele pode morder alguém, ele pode acabar correndo e atravessando uma avenida e ser atrapelado por um carro, por exemplo. Então, as situações acabam sendo, não de forma primária, os fogos causando, de fato, mal àquele animal, mas de forma secundária, incluindo acidentes. Claro que, de forma primária, a gente tem que também pensar nos animais que já possuem algum tipo de trauma. Naquele momento dos fogos de artifício, ele se traumatizou, lembrou, teve alguma recordação de alguma memória ruim, e aquilo dali já dispara por si só no animal um gatilho. Então, o ideal é que a gente crie essa conscientização na sociedade de que os animais sofrem muito com isso. E eu tive que começar a utilizar os fogos de artifício sem estampido. Talvez seja um pouco mais caro, mas é uma forma de fazer esse momento ser inerte para qualquer ser humano ou mesmo animal. Com a proximidade do Réveillon e a tradicional queima de fogos, para minimizar o sofrimento dos pets, o veterinário orienta os tutores a distraírem os bichinhos. Criar maneiras de um animal perder o foco daquilo, se já se sabe no momento de Réveillon, por exemplo, que já é tradicional a queima de fogos, é utilizar técnicas que tirem o foco do animal daquela situação. Então, dá um comedouro, dá um brinquedinho para o animal roer, alguma coisa assim que vá tirar o foco, o foco mental desse animal de uma possível situação de estresse, para aquela situação agradável para ele. Distração. Isso, criar uma distração para o pet, fazendo com que ele passe por aquele momento ali, da forma mais branda possível. É o que a Ieda faz. Durante os fogos de artifício, ela fica assim, buscando distrair o Frederico. Tem alguma zoada diferente, algum barulho diferente. A gente diz, olha Frederico, mamãe está aqui, papai está aqui. Aí a gente vai fazer uma brincadeira, vai fazer alguma coisa, coloca ele no colo. Tenta ali estar presente, mostrar para ele que tem, que para ele parece um perigo, mas ele tem para onde correr. Então a gente está ali pertinho. Então a gente pretende continuar usando a mesma estratégia, que é tentar normalizar o barulho, oferecer brinquedo, estar presente ali, colocar no colo, mesmo ele não gostando muito de colo, colocar no colo se ele ficar mais assim assustado, mas tentar normalizar esse barulho. E no próximo bloco, o Pastoral do Povo, de rua, realiza o Bazar Solidário. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Biblioteca Deputado Costa Andrade é um espaço para você realizar pesquisas, estudos, acesso à internet. E para levar mais acessibilidade, dispõe de grande acervo em Braile. Muito mais educação e cidadania. Mais uma iniciativa que aproxima você do Legislativo Piauiense. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Biblioteca Deputado Costa Andrade. Assembleia Legislativa do Piauí. A Associação Beneficiente São Paulo Apóstolo, mantenedora da Pastoral do Povo de Rua, em parceria com a Receita Federal e outras instituições, está realizando um Bazar Solidário, que encerra hoje na capital. Uma corrente do bem e a oportunidade para adquirir produtos a um preço acessível. Assim, foi o Bazar Solidário. Toda a renda será revertida para instituições que realizam trabalhos sociais. São duas instituições aqui no Piauí, que é a Pastoral do Povo da Rua e a Pai de Picos, mais duas instituições lá no Ceará, de modo que as quatro instituições fomos contemplados pelos nossos projetos da Receita Federal. Cada um tem uma finalidade diferente de melhorar um pouco mais as condições de nosso trabalho, de promoção humana, de nossa associação. O objetivo do recurso desse Bazar que nós recebemos vai ser para a nossa autossustentação, onde nós ganhamos a doação de um terreno lá em José de Freitas, num povoado, e construímos uma casa. E agora vamos ampliar essa casa e também oferecer mais condições para produzir, tanto produções agrícolas como criação de animais, para comercializar e assim ter a autossustentação do nosso pessoal. A Associação Beneficiente Amigos pela Vida existe há nove anos e realiza um trabalho de assistência social voltado para os idosos do estado do Ceará. A importância desse Bazar nos dá a possibilidade de realizar o projeto que a gente está pretendendo fazer, que é a compra de um carro para passear com os nossos idosos e levar para os hospitais, se assim precisar, e uma máquina de fraldas para suprir a necessidade, que o custo de fraldas é muito alto. Aí com a máquina de fraldas a gente supra a nossa necessidade e quem sabe a gente possa até vender para as outras instituições do mesmo ramo. Outra instituição beneficiada é a PAI de Brejo Santo, fundada há 40 anos no estado do Ceará. O trabalho há mais de 40 anos na nossa cidade tem cada vez mais ganhado o apoio da Receita Federal pela boa aplicação nos projetos, certo? Então nós fizemos um projeto, foi apreciado pela Receita e aprovado, certo? E esse Bazar tem de fundamental importância, além de ajudar quatro entidades, esse Bazar, ele dá oportunidade à população de Teresina de comprar produtos baratos e de boa qualidade. Com o trabalho realizado há 43 anos, a PAI de Picos atende atualmente 103 alunos e também é outra instituição beneficiada com a renda do Bazar Solidário. A importância desse Bazar para a PAI de Picos, ele vai ajudar cerca de 103 alunos com deficiência intelectual e múltipla no projeto que fizemos para a atividade de vida diária desses alunos. Nós temos uma casa, uma pequena casa e nós vamos reformar essa casinha para trabalhar com os nossos alunos as suas atividades de vida diária, como arrumar uma casa, como arrumar uma cama, como fazer um café, para que eles possam ter autonomia em casa. Nós gostaríamos de pedir a toda a população, a toda a sociedade, que venham até aqui o Bazar Solidário, aqui na Avenida dos Expedicionários, no Atlante City, para ajudar as nossas instituições. A PAI de Brejo Santo, a PAI de Picos, a Associação do Samaritano de Marcos Ceará e a Vespa aqui de Teresinha. Todas essas instituições precisam muito do apoio de toda a sociedade. Dezembro Laranja é uma campanha realizada neste mês para o combate ao câncer de pele. A doença tem maior incidência no Brasil. A gente foi conferir o primeiro dia de campanha no Hospital Universitário. No Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, uma campanha especial está em andamento com a meta de atender 300 pacientes com consultas e procedimentos cirúrgicos, como biópsias de pele. Essa ação faz parte da campanha Dezembro Laranja, que envolve atendimentos voluntários de médicos para esclarecimentos à população sobre o câncer de pele. Durante os atendimentos, uma triagem é realizada para avaliar as necessidades de cada paciente. Existem aqueles fatores de risco que a gente alerta aquelas pessoas que têm, por exemplo, pessoas de pele muito clara. Essas pessoas são mais propensas a desenvolver câncer de pele. Por quê? Porque elas não têm proteção natural do corpo, né? Então, elas se expõem durante... E como a gente tem sol o ano todo, o nosso país é muito ensolarado, essas pessoas têm mais propensão a desenvolver câncer de pele, porque a radiação é cumulativa e ela vai, ao longo do tempo, provocar alterações nas células da pele. E essa pessoa vai desenvolver câncer de pele. Para a prevenção contra o câncer de pele, toda a sociedade precisa tomar cuidados essenciais, especialmente em áreas expostas ao sol, como rosto, mãos e pés, principalmente entre os horários de 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Quem trabalha nesse horário deve redobrar os cuidados. A gente recomenda, uma vez no ano, fazer uma visita ao dermatologista, especialista para ver por quê. Você não deve esperar, achando que aquela feridinha aqui não sara e que ela vai achando que vai ficar aguardando aquilo. Não, você tem que procurar uma pintinha mesmo que não tenha nenhuma... que você nunca teve e começa a... aparece na sua pele uma pintinha escura e ela começa a crescer um pouquinho. Você já deve procurar o médico. Durante todo o mês, a gente faz campanha de esclarecimento aos pacientes sobre a questão da prevenção, a importância da prevenção do câncer de pele e também da oportunidade para esses pacientes que têm mais dificuldade de acesso ao sistema de saúde, que eles possam realmente ter esse acesso para fazer o diagnóstico do câncer de pele e também as cirurgias. E no próximo bloco, Campo Largo conquista título do Piauiense de futsal. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A TV Assembleia aproxima você do Legislativo Piauiense com cobertura completa do trabalho dos deputados estaduais, atuação nas comissões e sessão plenária com transmissão ao vivo. Educação, saúde, cultura, esporte e entretenimento. Valorizamos o que é nosso. A TV Assembleia respira Piauí. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Piauí. De volta com a Lep TV, primeira edição, agora para falar de esporte. O Campo Largo conquistou o título do Campeonato Piauiense de futsal. A Camila Menezes acompanhou esse momento que coroou o time com a vaga na Divisão Especial da Taça Brasil. Se você assistiu o esporte na área neste ano, com certeza escutou a Ananda falar. Vamos agora falar de Fute 7, porque o Resenha conquistou mais um título em Niterói, no Rio de Janeiro. Sob o comando do técnico Clemilton Miranda, a prateleira de taças do Resenha ficou cheia com oito títulos na atual temporada. Mas quem conhece esse cara sabe bem que ele se desdobra entre dois esportes, o futebol set e o futsal. Inclusive, essa não é uma reportagem sobre o Resenha, e sim sobre o Campo Largo, tricampeão piauiense de futsal com esse carinha conhecido pela sede de vitória. Sempre digo para eles, tem que ter fome, tem que querer mais, tem que almejar coisas grandes. A gente planejou uma divisão especial. Isso não é... a gente planejou lá atrás, há três anos atrás. Vamos para a divisão especial e graças a Deus estamos conseguindo realizar. Agora planejar bem para fazer uma grande competição. Com mais essa conquista, o Campo Largo se tornou o maior vencedor do campeonato estadual de forma invicta. Mas o título, que rendeu vaga na divisão especial da Taça Brasil, não veio de mão beijada. E foi preciso de mais um carinha para ajudar nessa comemoração. Filho do Clay Milton, o Nicolas é goleiro do Verdão, e foi um dos grandes responsáveis pelo show que o Campo Largo fez em quadra na final do estadual contra a BB Mesa 14. Eu sofro muito com isso por ser filho dele, sofro muitas críticas, então não é fácil ter ele do lado, mas assim, eu gosto muito disso. Sou criticado, ah, eu jogo porque sou filho dele, mas ao longo dos anos eu venho provando porque eu estou ali, venho mostrando meu valor e dentro de campo eu estou dando resultado. Fomos campeões brasileiros, das Américas e agora estadual. Então é tudo nosso esse ano. É, não é fácil viver composto de filho do Clay Milton, mas é certo que há uma dinastia na família, com uma sucessão de vitórias. E com um show de defesas do Nicolas, assim foi fácil para o Campo Largo ganhar confiança e abrir o placar com o Jaiminho, mesmo tendo um adversária forte como a ABB. O Verdão seguiu marcando com o Antônio, que levou a melhor na sobra da bola. A ABB até encostou no placar com o Biscuit, mas aos poucos o Campo Largo ia conquistando a vitória, apesar de toda aquela pressão. E Teimão marcou o terceiro. Mesmo com o empate da ABB na sequência, com mais um gol do Biscuit em jogada ensaiada e outro do Alisson, foi só o Nicolas lembrar que compartilha do DNA vitorioso do pai para salvar o time da virada e confirmar que aquela noite era do Campo Largo. Faltando 12 segundos para acabar a partida, William Salvino fez o quarto e garantiu o título do estadual para o Verdão. O Clemilton já é um cara muito experiente, né? E ele confia muito no nosso grupo. Então, ele sabe que a gente podia ter facilitado mais o jogo. E como ele falou, a gente mesmo complicou o jogo. Ele sabia e confiava na gente que a gente podia reverter essa situação. E naquele momento ali a gente sabe que tem um grupo muito forte. E graças a Deus que eu fui premiado de fazer o gol do título, mas esse título com certeza é do grupo todo que é unido, que trabalha muito e merece muito esse título. A gente trabalha para ter essa consistência, né? Eu sempre falei, se a gente chegar na final, a gente está mais próximo de ganhar. Então, a equipe sempre mantém a consistência, sabe? O nível de atuação. Isso que eu cobro a eles, jogo a jogo, nunca relaxar. Acho que tem que ter fome de querer mais, né? Isso a gente está colocando na cabeça deles. E assim, a gente vem conquistando, vem chegando nas finais. O projeto desses garotos era para esse ano, sim, a gente estar mais maduro e ganhar, mas a gente já conseguiu, foi o tri. Então, está de parabéns. E assim, acho que foi merecido. A gente ganhou todas as partidas, né? Ganhamos o Piauí de forma invicto. Ganhamos o nosso rival três vezes, que é a ABB. Então, três jogos difíceis. A gente sabia que ia ser difícil. A equipe está de parabéns. E assim, eu acho que é merecimento. E a gente vai se preparar bastante para não descer o estado e fazer uma boa competição. Mais um título para conta do Campo Largo e do Clemilton, que não fez uma família apenas no gramado sintético, mas também dentro das quadras. Seja com o filhão no comando das redes ou com o restante do grupo, aqui o grito de campeão, ou tri, no caso do verdão, segue ecoando entre a equipe. Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Falando em campeão, a gente vai falar de um nome que marca a história do esporte piauiense. Sara Menezes está aqui em Teresina e vem ministrando palestras para estudantes da rede estadual de ensino. A nossa eterna campeã olímpica está incentivando jovens e crianças na busca de seus sonhos. A campeã olímpica brasileira nas Olimpíadas de Londres em 2012 está ministrando palestras nas escolas da rede estadual de ensino. Sara Menezes tem no currículo várias conquistas, aprendizados e muita experiência dentro do esporte. Agora, ela repassa todo o conhecimento adquirido ao longo da carreira para as futuras gerações. É super interessante ajudar a acordar eles a realizarem o sonho deles, né? Eu conto minha história, assim, resumidamente, de onde eu vim, como eu surgi, né? E eu digo que não fui diferente deles. O meu grande objetivo é que eles consigam alcançar o sonho de cada um deles. Eu digo que todos são úteis. Eu fico muito feliz de estar presente nas escolas, fazendo essas colégios motivacionais. Dou exemplos dentro da escola, fora da escola. E todos adoram, todos observam, fazem perguntas. Então, é um momento de interação e de botar para fora, né? Eu explico para eles dos jogos. Muitos perguntam se eu vou continuar. Eu falo que sim, mas como treinadora hoje, não mais como atleta. Então, a chave mudou. E eu digo para eles que um dia eles podem estar representando a cidade deles, o bairro, a família, nas profissões que eles almejam fazer no futuro. Na plateia, os alunos do Centro Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias pararam para ouvir atentamente a palestra. O aprendizado que fica é que é muito importante sobre o esporte, principalmente o feminino. Porque é muito difícil ter uma mulher nesse esporte tão importante que é para a nossa sociedade. Porque também é uma motivação para quem também é mulher e estudante para crescer no esporte e na vida profissional. É muito legal e importante também, né? Para a gente ficar sabendo, para a gente nunca desistir dos nossos objetivos, nem dos nossos sonhos. Eu gostei bastante. O que mais tocou foi ela ter lutado por isso, ela ter conseguido fazer tudo que ela conseguiu, ganhar o dinheiro dela, conseguir o sonho dela e essas coisas mais. Sempre acreditar, né? Sempre. Sempre acreditando no sonho que você tiver e é isso. Para a direção da escola, são histórias e experiências que motivam e transformam cada vez mais a realidade social de cada aluno. Foi assim uma ideia brilhante do trabalho dela. No tocante, levando essa mensagem para os alunos, é uma mensagem bem-vinda, é uma mensagem muito boa, principalmente para eles que estão em fase de mudança, adolescente, né? Então, toda mensagem no tocante, a questão da formação deles, a questão da cultura, muito boa, principalmente ela como mulher, o incentivo para os nossos alunos, principalmente as meninas, ingressarem por esse caminho aí. Então, a vinda dela foi assim maravilhosa. Quando eu fui procurada no tocante, a nós estarmos aderindo a essa questão, nós não hesitamos, né? E respondemos imediatamente que era de suma importância a vinda dela para os sete duques de Caxias. Só veio a brilhantar e aumentar mais a expectativa de coisas boas para os nossos jovens. Olha, gente, o Magic Day Parade vai ocorrer na próxima sexta-feira em Teresina. O evento está na sua oitava edição. Vamos conferir mais detalhes sobre a programação do evento na reportagem. Uma corrente do bem, levando alegria e solidariedade a vários locais. Entra em cena o Batman e a Fada da Luz. Esta foi a visita dos voluntários da Rede Feminina de Combate ao Câncer às instalações da TV Assembleia. A gente trouxe um pouco, um pedacinho do que vai ter no nosso evento na sexta-feira. A gente trouxe alguns personagens aqui na TV. Na sexta-feira, a gente vai levar para a avenida príncipes e princesas, super-heróis. Vai ter o desfile do Bloco dos Palhaços. E por um evento que este ano está acontecendo no período natalino, também vai ter o desfile do Papai Noel. Vai haver algumas surpresas, iluminação natalina, e tudo em volta do nosso projeto maior, que é levar alegria e magia para as crianças que estão em tratamento contra o câncer e internadas nos hospitais de Teresina. Quem desejar ajudar os projetos da Rede Feminina de Combate ao Câncer pode fazer doações de alimentos não perecíveis ou ainda acessar a página arroba redefeminina.pi no Instagram para saber mais informações. Graças a Deus a gente conseguiu alcançar um número de pessoas muito grande. Isso faz com que as pessoas conheçam a nossa instituição, conheçam os projetos da Rede Feminina e passem a ser doadores. Porque a nossa instituição depende de vocês, depende da doação de vocês para que a gente consiga continuar ajudando tantas pessoas em tratamento contra o câncer. As pessoas podem ajudar através de transferência bancária, pode ser através de dinheiro, mas também podem doar alimentos, pode doar leite em pó, pode fazer visita na nossa casa, pode doar produtos de limpeza e higiene. A gente tem várias formas de ajudar. Temos as informações a respeito da doação através do nosso Instagram oficial, que é o arroba redefeminina.pi. e pode entrar em contato também com o nosso telefone, que é o 3215-9650, que é o contato da nossa casa. As pessoas podem pegar informações de todas as formas que podem ajudar e doar e ajudar a nossa instituição. O evento é repleto de atrações. Uma das alas que faz parte do Magic Day é o Bloco dos Palhaços. A gente fez essa ala justamente para as pessoas que gostariam de participar do evento, participar do desfile. Então, para participar dessa ala tem que ser feita a inscrição. A inscrição pode ser feita de forma virtual, o link está disponível no nosso Instagram, arroba Magic Day Parade, ou pode fazer de forma física. Nós estamos, dias 5, 6 e 7, no Teresina Shopping, fazendo essas inscrições físicas, para quem deseja participar do Bloco dos Palhaços. O Bloco é a última ala a desfilar. É um momento que a gente tem música, tem diversão, é o desfile de várias pessoas juntas, confraternizando, brincando, é um momento que a avenida fica toda iluminada. É um momento muito emocionante, muito bonito. As crianças ficam extremamente encantadas. E a ideia é essa, é levar a magia, a alegria para elas. O evento acontece todos os anos, nós estamos na nossa oitava edição. E fica o convite para todas as crianças, para as famílias levarem seus filhos, levar a alegria para a avenida. O nosso evento vai acontecer na rua Governador Raimundo Arthur de Vasconcelos, que é onde fica o Hospital São Marcos, o Hospital Infantil, onde fica o Polo Médico de Teresina, justamente para que essas crianças possam todas prestigiar o evento. O ALEP TV Primeira Edição fica por aqui. Uma excelente terça-feira a todos. E até amanhã. Tchau, tchau.